Amigo, tudo bem? Então pra você que está interessado em comprar uns jogos aí, semi-novos de Playstation 3, um preço bem bacana, eu vou passar agora pra você opções que eu tenho aqui, já falando meio que o valor já, pra você poder chegar até a loja diretamente pra já fazer a sua compra, ok? Então da linha Assassin's Creed aqui, 1, 2, 3, Brotherhood, tá? Até o 3 aqui dá pra fazer 20 reais, tá? O Black Flag é o único que seria 30 reais, tá? Bioshock, seja 1 ou 2, 30 reais. Battlefield, eu tenho 3 aqui, dá pra fazer ele a 30 reais. Batman, dá pra fazer também eles a 30 reais, exceto o Orange, que daí seria 40 reais. Borderlands 2, 30 reais, Band Hero 30, tá? Esse Final Fantasy aqui também dá pra fazer por 30, Beyond 30, Black Ops 3, por ser mais recente, seria 50 reais. O Call of Duty, Modern Warfare e o Ghost, você leva também por 30 reais. Castlevania, Lords of Shadow 2 também, e o 1 também, tá? 30 reais cada um. Call of Juarez 30, Crysis 2, 30, Crysis 3, 30, Civilization 30 também. Devil May Cry, esse aqui veio depois do Collection, né? Dá pra fazer também por 30 reais, assim como o Collection. Dragon Age 2, 30, Dungeon Saga 30 também. Destiny, dá pra fazer a 20 reais, tá? Dá uma promoçãozinha deles aqui então. Duke Nukem Forever, dá pra fazer também a 30 reais. Dead Eastman, você também leva a 30 reais, tá? Diablo 40, tá? E esse aqui também, o Dark Kingdom, também 30 reais. Vamos adiante. Linha Final Fantasy, também aqui, 30 reais, tá? Fear, também 30 reais. Firefly 3, 30. Final Fight aqui, 20. Face Breaker, 20. GTA IV, você leva ele por 20 reais, tá? E o GTA V por 50, certo? Aí nós temos o God of War Collection por 30. Ascension dá pra fazer também por 30 reais. O Guitar Hero World Tour dá pra fazer por 30, Green Day 30, o Aerosmith 30. Gran Turismo 5 dá pra fazer por 20. E o 6 dá pra fazer por 40. Dia Joy dá pra fazer por 30, Handball 30, Rave Rain dá pra fazer por 40, Injustice 40, aqui o Zone 30. Lost Planet 2 dá pra fazer por 30. Dá pra fazer o Viro Big Planet 2 também por 30. Metal Gear 4 dá pra fazer por 30 reais, tá? Dá pra fazer o Mortal Kombat vs. DC também por 30. Motor Storm dá pra fazer por 20 reais. O Meeb dá pra fazer por 20 reais. Esse Madden 12 por 20. Mais Effect 2, 30. Metal Gear Rising dá pra fazer por 30. Naruto dá pra fazer por 30. É... Qualquer um dos dois, por 30. Unique Forte Pit Hot Pursuit dá pra fazer por 30. Mostra o Wanta também. Cavaleiros Bravos Soldados dá pra fazer por 40. Eidei 2 dá pra fazer por 30. Port Royale 3 dá pra fazer por 20. Prison Break dá pra fazer por 30. O Prince of Persia dá pra fazer por 30. Raven 6 dá pra fazer por 20. Vamos adiante. Nós também podemos fazer por 20 Rocksmith. Remember Me dá pra fazer por 30. Esse Rugby dá pra fazer por 20. Rising 2 dá pra fazer por 20. Resident Evil 5 dá pra fazer por 30. Hakti Clan dá pra fazer por 30. Esse Tomb Raider Underworld dá pra fazer por 30. Linha Sunt Row. Tanto faz 3, 4. Dá pra fazer por 30. Sport Champions dá pra fazer por 20. Tanto faz 1 ou 2. O Blacklist dá pra fazer por 30 também. Sleep Dogs dá pra fazer por 30. Soul Park 40. O Kabbalah Survival dá pra fazer por 20. Também tá de barbada. Esse Source aí dá pra fazer por 20. Single Warade dá pra fazer por 20. Skyrim 40. The Golden Compass dá pra fazer por 20. Jiffy dá pra fazer por 30. Beatles 30. O Charter 1 dá pra fazer por 30. O Charter 3 dá pra fazer por 40. UFC 2010 40. WRC dá pra fazer 40. XCOM 30. E esse aqui também dá pra fazer por 30.